Vai ter 300 likes hoje? Vai ser a nova meta. Jonathan, oi. Moisés de la Cruz, saludos Moisés. Racilva, oi. Enio, boa noite. Marcela, oi. Azê, conseguimos sim. Emerson, aqui chuva, não para, muito frio. Eita Emerson, sério, amigo? Moisés, like 68, obrigada Moisés. Enio, Praia Grande. Eita, eu fui aí em Praia Grande, Enio. É bom, hein? Tenho vontade de voltar aí em Praia Grande, mas faz tempo que eu fui. Eu ainda nem tinha o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo tá com 13 anos de idade, né, filho? Enio, Jonathan, Emerson, Rafinha, salve. Pra Vi, salve. Marcela, oi. Manoel, oi. Rafinha, Samuel, obrigada. A Dailta aqui tem uma montaninha danada. Aqui também, ventou bastante, a Dailta, agora é tarde. Rafinha, manda parabéns pra mim. Parabéns, Rafinha. Eita. Deixa eu ver, amor. Nossa, que letra linda que você tá. Tá horrível. Ela é bonita igual a da avó, filho. Mas só que tem uma coisa, você tá saindo fora da linha, tá vendo? Não, não, sim, não. Mas a sua letra é parecida com a da avó, Lena. Parabéns. Parabéns, amor da minha vida. Esther, fala pra se inscrever nos seus seguidores. Ó, gente, o pessoal tá querendo também amigo, né, Esther? Rodrigo, oi, tia. Oi, Rodrigo. O Ivo, Rafa. Oi, Lívia. Oi, Rá Silvana. Qual o seu problema, Rá Silvana? Tu tá com algum problema, colega? Fala aí. Qual o seu probleminha? Rodrigo, tia, o Matheus tá aí. Ainda não chegou, Rodrigo. Lívia, oi. Cristiano, boa noite, Ana. Deus te abençoe. Obrigada, amigo Cristiano. Deus te abençoe a todos nós. Tudo bem, Cristiano? A da Hilton. Tá toda de amarelo. Não tô toda de amarelo, não. É só a blusa. É, blu. Eu tô com uma saia jeans, gente. Ó, meu look de hoje. Uma saia jeans, porque tá muito calor aqui. Tremendo. Eu coloquei blusinha amarela e uma saia jeans. Tis, tis, tis. Azê, sou de Manaus aqui. Essa é a capa do trabalho que você fez? Arrasou, garoto. Tu vai tirar dez. Linda, filha. Olha, eu já vi. Eu vi. Muito linda, filha. Olha. A prova fica feliz. Tá vendo? Lívia, oi. Azê, Alice. Sou de Manaus. Aqui tá mais quente do que o normal, que era 38 graus. Uau. Marco. Azê, Lívia. Rafinha, parabéns. Jefferson, boa noite. Lívia, oi. Ivanusa, oi. Maria, oi. Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? O Ivo. Bora pra 300 likes. Olha lá, gente. Bora ajudar hoje a bater 300 likes. Vai ser uma meta nova pro canal, hein? De 300 likes em uma live. Maria, para assistir o toque de novo. Daniela. Você mora onde? Interior de São Paulo, Daniela. Cidade de Rancharia. Lívia, parabéns para mim também. Eu tô fazendo aniversário. Aniversário. Oi, Toninho. Parabéns, princesa. Que papai do céu derrame bênçãos sobre essa vida. Dailton. Boa noite, Rafa, Eduarda. Gilson. Tô inteira, Gilson. Não tá faltando nem um braço, nem uma perna, viu, amigo? Lívia, hoje é meu aniversário. Me dá meus parabéns. Vanusa. Parabéns, Vanusa. Felicidades. Olha quanta gente fazendo aniversário. Hoje, gente, eu fiz ontem. Azê, só tem doente aqui nos comentários, moça. A Dayota, tudo bem? Rafa. Rodrigo. Eita, gente. Eu tô atrasada nos comentários. Subiram assim, ó. Samuel. Rafaela, já fui lá no seu vídeo. Vanusa, oi. Toquito, oi, Toquito. Raposinha, oi. Rodrigo. Eita. Walter, boa noite. Rodrigo, só aqui que tá caindo um toró de água. Eita, sério? Maior frio hoje. Eu tô aqui na casa da minha avó. Everaldo, boa noite, amiga. Tops, linda. Boa noite, amiga.